Bom dia pessoal, bom dia Vamos dar um passeiozinho aqui pela Avenida Atlântica nessa manhã de terça-feira Mostrar pra vocês como é que está o movimento aqui da cidade Mostrar pra vocês como é que está o movimento da Avenida Atlântica Agora que está chegando pertinho do Réveillon, né? Essa última semana do ano é a semana, com certeza é a semana que mais fica agitada Então vamos fazer um passeiozinho aí Gostaria de fazer isso mais vezes, entregar esse tipo de conteúdo pra vocês mais vezes Mas nem sempre a gente consegue um tempinho, né? Aquela ideia de que vou morar na praia, vou pra praia todo dia É pura mentira, a gente trabalha bastante Quem mora na praia trabalha muito e não tem tempo de passear, não tem tempo de ir pra praia Mas eu vou mostrar pra vocês aqui esse percurso aí na Avenida Atlântica Nós vamos até o Pontal Norte e mostrar o movimento da cidade pra vocês Acompanhem comigo Vamos lá Aqui eu estou na Avenida Atlântica na altura da rua 3100 Não sei como é que está a conexão com a internet, pessoal Não sei como é que está essa conexão com a rede móvel Porque eu sei que quando a cidade fica muito cheia E a cidade está cheia A internet fica prejudicada, né? A conexão com a internet, 4G Fica bem complicado Porque é muita gente usando a mesma rede Espero Que o vídeo, que essa conexão esteja fluida aí pra vocês Se vocês puderem até me dar um feedback nos comentários Diz aí no comentário Se a conexão está boa Se o vídeo está muito ruim Aproveite também pra dizer De que cidade você acompanha a gente Você que está assistindo a essa live Você está em Balneário Camboriú? Está longe de Balneário Camboriú? Vai vir pra Balneário Camboriú? Nesse Réveillon? Como é que é? Deixe aí nos comentários O Jefferson disse que está ruim a conexão Já o André Lopes disse que está de boa Vamos ver Vamos tentar fazer Essa live pra vocês, né? Se tiver ruim, azar A gente vai tentar Infelizmente a rede da Vivo não é muito boa Que é a minha operadora aqui que eu uso Não é muito boa Está com muito barulho de vento Olha como é que está o movimento da praia Vou mostrar mais a praia Como a praia está alargada hoje A impressão que dá é que ela não está tão cheia Porque o pessoal fica mais próximo Mais próximo da água Então fica com bastante espaço vazio Hoje tem um navio lá Não sei qual é o navio 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 O André Lopes pergunta se eu estou de bike ou de patinete Eu estou de bicicleta Se tiver com barulho de vento Pessoal me informa que eu esqueci de colocar uma capinha anti-ruído Se tiver com barulho de vento eu coloco Muita gente aproveitando a praia Nessa manhã de terça-feira Manhã ensolarada e quente Salviano disse que a imagem também é embaçada Pois é pessoal A conexão com a internet Vai ficar meio prejudicada por esses dias A rede móvel é um problema quando a cidade enche O Ailton Rocha Barbosa pergunta se eu estou indo para a Barra Norte Sim Estou indo em direção ao Pontal Norte Até a Roda Gigante E depois eu faço retorno em direção ao Sul O Jefferson disse que as imagens estão chuviscadas Se vocês puderem me dar um feedback Todo mundo aí puder me dar um feedback Dizendo se está bom Se não está bom Para eu saber se essa conexão Vale a pena fazer live na rua Porque se tiver muito ruim a conexão Aí Infelizmente eu não vou poder entregar esse conteúdo para vocês Fazer live na rua Aqui a gente chega na frente do calçadão Calçadão na central Sinal verde para mim E o pessoal pula na ciclovia Complicado O pessoal tem que respeitar mais os sinais de trânsito A praia é cheia Mas o pessoal está mais próximo A água Praça Tamandaré O leão da ressacada Diz que o Facebook Recomendou Recomendou o vídeo Ele é de Floripa E ele disse que a imagem está boa Então O pessoal na ciclovia Fazendo exercício físico Correndo E ele é de Floripa O pessoal está visando que melhorou muito a imagem São as variações A oscilação do final Mas a gente segue aqui O nosso passeiozinho Ao vivo para vocês Diretamente da Avenida Atlântica De Balneário Camboriú Cidade já se encontra Cheia de turistas E vai encher ainda mais Dia 31 é o dia que essa cidade mais enche O Ailton pergunta se aqui é 4G Depende da operadora Mas a vivo sim Tem cobertura 4G na cidade Só que a cobertura não é aquelas coisas Se tiver muito vento Avisem pessoal Para eu botar a capinha anti-ruído Só que daí eu tenho que parar Colocar a capinha Quem puder compartilhar O Leandro Oliveira Você pergunta se estou de bicicleta Estou sim Estou de bicicleta pela ciclofaixa Quem puder compartilhar essa live Curtir Deixar curtida pelo menos Para apoiar o nosso trabalho O Clique Camboriú Que entrega muito mais Além de Essa live que você está acompanhando A gente faz A gente é um portal de notícias Tudo sobre Balneário Camboriú Você pode conferir As notícias policiais Sobre política Nós temos os nossos podcasts também Aí você confere ao vivo A Avenida Atlântica Nesta manhã de terça-feira Manhã ensolarada E quente Bom para pegar uma praia Eu não trouxe uma água Comigo E a boca já está seca Tem que lembrar sempre de trazer uma água Uma garrafinha d'água junto Para hidratar E a gente tem que ver Tchau, tchau. E aí a gente já se aproxima do Pontal Norte. Ali do Pontal Norte eu faço uma panorâmica da cidade para vocês. Tchau. Tchau. E agora a areia está bastante espaçosa, né? A faixa de areia tem bastante espaço para curtir. Tchau. 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 uma subidinha. Chegamos no Pontal Norte e está fervendo o sol aqui, pessoal. Essa nova estrada da rainha aí. Olha a música ali. Olha a música ali. Lá tem um navio, acredito que seja o Costa Fascinosa ou não? Não. Não sei dizer qual que é o navio, pessoal. Pois é o navio de cruzeiro aí. Parar um pouco aqui para descansar, né? Você conhece a amiga que ela nunca conhecia. E aí? 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 A imagem está travada para vocês aí pessoal, para mim parece que a imagem está toda travada. A imagem está travada. Vou voltar para casa até mais moreno depois desse sol aqui que eu peguei, deu para pegar um sol pedalando. O sol está bem forte, o dia está quente, o céu está azul. O sol está bem forte. Os carros que param na pista, aí abrem a porta, bem na ciclovia, bem na ciclofaixa. Você que acompanha essa live, nos acompanha de onde? O sol está bem forte. A Ana Carolina nos acompanha de Dracena, São Paulo. O Ailton Rocha Barbosa de Ilha Bela, a Aline Serafim de Chavantes, São Paulo. Bastante gente de fora aí, acompanhando essa transmissão. O Edmilson de Araújo de Cascavel, Paraná. O Alexandre Iquese Bernardino de Quincy, Massachusetts, Estados Unidos. O Álvaro acompanhando de Blumenau. Gente de todo lugar do mundo, né? Aqui fica um pouco complicado a ciclofaixa. A ultrapassagem, ela às vezes se torna perigosa. Isidro Gilberto diz que é do Paraguai. Uma pessoa acabou de pular na minha frente. Ela estava na calçada e pulou na ciclofaixa e ela estava com uma criança. Ela não olhou para os dois lados. Por pouco, por muito pouco eu não atropelei. Pessoal, aqui em Balneário Camboriú, se vai atravessar a rua, por mais que a via seja a mão única, olha para os dois lados, porque pode estar vindo bicicleta do outro lado, pode estar vindo um skate. É perigoso. Ainda mais na ciclofaixa, né? Não precisa nem dizer que na ciclofaixa tem que olhar para os dois lados. Olha, o Pablo Garcia acompanha a gente de lajes. Daqui até o dia 31, a gente vai vendo muito desrespeito no trânsito, no trânsito na ciclofaixa, as pessoas que atravessam a rua sem olhar para os lados, que abrem a porta do carro sem olhar o retrovisor, que estaciona na ciclofaixa. É o que mais tem. As pessoas, elas têm que ser mais educadas no trânsito, pensar no próximo, para evitar acidente, né, pessoal? É o que mais tem que ser mais educada no trânsito. Agora eu vou arriscar uma ultrapassagem aqui, porque não vinha nenhuma bicicleta no sentido contrário, da Praça de Mandaré. Olha, o Maurício Berthier nos acompanha de Ponta Grossa, Paraná. Júlio Volpato, de Xancherê, oeste de Santa Catarina. E aqui a gente já chega próximo ao calçadão da Avenida Central. Aqui é o coração da cidade, né, a parte mais movimentada. E o calor chega... Está beirando insuportável agora aqui. A não sei que horas são, mas deve estar pertinho do meio-dia, né? O Emerson Moreira pede para mandar um alô aí. Alô, Emerson Moreira? Agora, com esse sol do meio-dia aqui, está bem quente. E aí, Que calor pessoal Com os ombros queimando A Avenida Atlântica agora né Com trânsito Na ida não tinha muito trânsito Mas agora próximo meio dia Acho que as pessoas saem pra almoçar O Ailton Rocha Barbosa Dizem que em Ilha Bela tá 34 graus Eu não faço a mínima ideia De quantos graus tá aqui Mas Mas tô torrando E a gente segue agora até Acho que eu vou encerrar a live Na altura da rua Tá muito quente pra seguir debaixo desse sol Senão eu iria até o mole da Barra Sul Mas eu teria que ir de manhã mais cedo Mais fresquinho né Esse sol do meio dia não dá não Tchau 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 noturno de Balneário Camboriú, né? Eu vou ser obrigado a encerrar só que eu vou parar lá do outro lado da rua na sombra que aqui eu não atrapalho o trânsito da ciclofaixa eu vou me despedir de vocês tá um calorão eu devo estar todo... não consigo mais seguir esse passeio não pessoal, tá muito quente esse sol do meio-dia não dá como eu falei, vou tentar fazer um outro horário ou no início da manhã talvez também no final da tarde tudo depende também de como vai estar a conexão da 4G, né? a conexão da internet móvel de manhã mais cedo ela funciona melhor porque tem menos gente conectada já a fim de tarde e na noite deve... a internet móvel deve sofrer mas é isso aí, deixe seu comentário dê a sua sugestão e se puder curta e compartilhe essa live valeu pessoal, um bom almoço pra vocês aí boa terça-feira e a gente segue trabalhando aqui valeu